Liliana Almeida, mulher de Bruno de Carvalho faz de visual. Veja-o antes e o depois. Com a chegada do outono e depois do casamento, Liliana Almeida fez uma mudança radical de visual. A cantora. E agora mulher de Bruno de Carvalho, aceitou o desafio do amigo e a estilista. Davido Xavier, e colocou extensões no cabelo. O próprio mostrou-se surpreendido e ao mostrar a transformação nas redes sociais comentou, e quem diria que conseguia convencer a Liliana Almeida a colocar extensões ao cabeleireiro agradeceu também a Lili pela confiança, obrigado por confiares em mim e alinhares nestas minhas loucuras. Escreveu. A VIP entrou em contacto com a airstylist que nos contou tudo sobre o processo, são aplicação de extensões. Estas extensões. Onduladas e com a mesma textura de cabelo tendo em conta a própria estrutura do cabelo da Lili. Aspas. Além disso, contou-nos mais sobre o método, estas extensões foram aplicadas com o método de queratina em nanocápsulas. O cabelo tem três tons de louro distintos, um louro medio frio, um louro nacarado e louro dourado claro. Por fim, explicou, quanto ao corte, é um corte de encaixe de extensões, aproveitando o máximo de comprimento possível das extensões. Aspas. Veja-o antes e depois. Veja-o antes.